Quarta-feira, semana-não, e a sala-conferência INCT-Balididili, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia INCT, realiza seminário preliminário à apresentação resultada de pesquisa científica reúne-ruar no Resinat, onde convida o investigador principal Sira Halau a apresentação para o resultado de pesquisa Iracnebe, Makalaona e Aarewein. E a finalização do INCT é a história boa, a discussão barata, a reflexão barata. Produz uma obra científica loucada, mais o investigador nacional, Sira. Integrada em investigação nacional, doutor Sira, estudador Sira, 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 Raicelo. Nebemak é a bolsa de financiamento, Sira, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Orçamentado Rússia, Orçamento Geral do Estado. Estudos científicos Nebemak e INCT financia, Daniel Atubele, Azul, e tem o Estado, e tem o governo, e tem o executivo, Sira. Atuodil Bele-Halo, a resolução de problemas, vai tem a população, vai tem o Estado-Otomac. O seu investigação científica Nebemestado Investe, e o meu resultado, Atubele, fornece informação relevante, informação se dá apropriada, vai tem o executivo, Atu, pode, formula políticas públicas, pode, lori, e tem o rei, laoba, oi, liu, liu, atu, cria, riqueza nacional, atu, tulum, e tem a população, Sira, Bele, Retal, Moris, e tem o bem-estar comum. O investigador principal e a apresentação primeiro do seminário Nen, com a Lia Conabá, compreende a perspectiva, na experiência russifilaria linfática macar, paciente cirrassoro, deficiência no estigma, e a viqueca no lixão. Agora, ponto Sira Nebem, ame buka Nenê, ame ho usa método qualitativo, research, ame buka assunto, e da primeiro, yakalai conabá, limitações de atividades físicas, no mostro, yakalai pressão, conabá, psicológica, ita rotuatene, kata, quando psicológica, nem, quando mora, Sira Nebem, preocupa baraca, lá, limar, ok, nem, ame, ame, limitações de atividades físicas, e, segundo, conabá, estigma, emabolo, de indiscriminação, yakalai, tamai, nem, ame, objetiva, ame, atu, buka, biar, ita, ni, katua, sira, ita, ina, sira, feriu, katua, mas, ita, buka, nem, a criatura humana, ita, buka, nem, problema saída. Além da ne, iam moça explicação, os investigadores principais, ba, segundo a apresentação, colia, conabá, investigação, geologia, noziofísica, barraimono, iam, estrada nacional, iam, are, lugatói, município, viqueque. Tu ir, ame, are, katak, durante ne, ita, halou, estudo, ita, menos, de, a, pois, informação, geologia. Então, a, noin, iam, futuro, ita, precisa, antes, atuhari, a, infraestrutura, ita, persisa, hari, a, pois, kondisang, rai, okos, ne, wensa. Tamba, ita, hari, file, vale, ba, a, pois, kondisang, geologia, iha, timur, a, tektonik, ne, ma, kausa, a, fatuk, ne, kona, faila, barak, ne, bem, a, kiha, fratura, barak, enta, sira, sira, ne, memang, khanesan, an, sam, men, men, kaus, ba, be, a, rai, halai. E, a, tu, rekomendu, kata, a, antes, ita, tu, halau, 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 construção, roma, kari, ita, precija, halau, estudo, ne, bema, kala, o, seti, ha, reba, a, partida, ma, be, ita, precija, a, tu, combina, a, da, dos, barak, ha, fun, ita, bele, a, pois, disi, kata. E, a, seminário preliminário, a apresentação do resultado de pesquisa científica e, em sete, convida pesquisador no avaliador, nun investigador principal da apresentação, primeiro, qualia conaba understanding the perspective and experience of lymphatic filiares espacian towards disability and stigma e município de Viqueque, no Liqueça, segundo a apresentação, conaba investigação, diologia, nausea física, barra e mono e a estrada nacional e a relugatou do município de Viqueque, terceira apresentação, mas possíveis soluções adaptadas na melhora do sistema de gestão e de tratamento de resíduos sólidos em Dili,